O tema hoje é fundos de investimentos. Eu sou o Thiago Feitosa e nesse vídeo eu vou comentar com você 10 perguntas sobre o tema fundos de investimentos, tá bom? As perguntas foram elaboradas com base nos programas detalhados das provas da CPA 10 da Ambima, da CPA 20 da Ambima, CEA da Ambima e ainda a prova da Ancord. Portanto, se você que está aqui me vendo, está estudando para uma destas certificações, fica aqui comigo porque eu vou explicar essas perguntas. Você vai saber respondê-las e mais do que isso, você vai aprender o conteúdo para valer. E se você é novo ou nova, se esse tipo de conteúdo fizer sentido, deixe um joinha e se inscreve no nosso canal e ative o sininho para você não perder nenhum vídeo, tá bom? Sem mais delongas, vamos direto para o conteúdo. Olha lá. Coloco na tela já a primeira pergunta que a gente vai discutir. E a dinâmica vai funcionar assim. Sempre que eu trouxer a pergunta, a gente vai ler a pergunta para a gente entender do que se trata aquela pergunta. E aí, antes de ler as alternativas, eu vou explicar aquele assunto que está sendo abordado para que você possa responder com certeza, tá bom? Vamos falar sobre fundo de curto prazo. Quando nós estamos falando de fundo de curto prazo, nós temos de lembrar que existem duas definições diferentes para um fundo de curto prazo. A primeira definição é a definição trazida para a gente pela CVM. A CVM é a Comissão de Valores Mobiliários. É o órgão regulador do mercado de capitais e, portanto, é o órgão regulador dos fundos de investimentos. E a CVM traz para a gente regras claras sobre como um fundo de curto prazo, ele deve ser composto. E eu vou explicar para você como é que funciona isso. Vamos lá. Ela vem dizer para a gente o seguinte, eu vou escrever aqui CVM, para que você saiba do que estamos falando. E ela vem dizer para a gente que o prazo médio, eu vou colocar aqui PM de prazo médio da carteira, deve ser inferior a 60 dias. Deixa eu só... Ele vai ter até 60 dias ali de prazo médio. Tudo bem. E aí, ela vem dizer para a gente que o prazo máximo da carteira, aliás, de um título, melhor dizendo, é de 375 dias. Eu vou explicar isso aqui para você. Um fundo de investimento tem, por definição, vários títulos compondo a sua carteira. E cada um desses títulos, claro, possui vencimentos. E aí, terá vencimentos diferentes. Qual que é a regra aqui? A regra é, dentro dessa carteira de fundo de investimento, pode conter um título que vence daqui a 300 dias? Pode, não tem problema. Pode conter um título que vence daqui a 20 dias? Pode também. Então, vai ter vários vencimentos diferentes. Se, na regra, ele está dizendo o seguinte, eu tenho um título que vence daqui a 300 dias, e eu tenho um que vence daqui a 10 dias, por exemplo. O prazo médio dessa carteira é inferior a 60 dias? O prazo médio destes vencimentos é inferior a 60 dias? Sim. Então, ele pode ser considerado um fundo de curto prazo. Percebe? Então, eu posso ter títulos até curtos, bem curtos, e até 375 dias. O que eu não posso é ter um título que vence daqui a 380 dias. Eu não posso, porque passou de 375. Então, essas são as duas regrinhas que a CVM traz para a gente quando o assunto é fundo de curto prazo, tá bem? Agora, a gente também precisa lembrar que existe um outro órgão regulador, não é órgão regulador de fundos, mas é órgão regulador aí de tributação, que é a Receita Federal. A Receita Federal, ela vai cobrar imposto de renda de maneira diferente dos fundos de curto prazo em relação aos fundos de longo prazo. Então, existe uma tributação diferente, tá? E aí, o que a Receita Federal precisa fazer? Bom, já que eu, Receita Federal, quero cobrar impostos de maneira diferente, eu preciso especificar o que, na minha visão, é cada uma destas coisas. E aí, ela vai dizer para a gente o seguinte, ó, eu vou escrever, Receita, isso aqui está lá na norma 1585 da Receita Federal, tá bom? Ela vem dizer para a gente que um fundo de curto prazo é aquele que tem prazo médio inferior a 360 dias. Então, tem duas definições aqui. Dica, pulo do gato para você manjar dos paranauês de fundo de investimento. Se a questão não estiver trazendo nada em relação à tributação, em relação a comicotas, em relação a imposto de renda, se o assunto não for esse, a gente não precisa se olhar para isso aqui. Porque se o assunto não for imposto de renda, estamos falando sobre o que a CVM traz para a gente, tá bom? Então, com base no que eu acabei de explicar, vamos saber qual que é a resposta correta? Olha lá, alternativa A diz assim para a gente, ó, os fundos de curto prazo devem ter carteira de títulos com prazo médio ponderado de, no máximo, 60 dias, que foi o que eu expliquei aqui neste ponto. Portanto, aqui, ó, está correta. Essa questão está correta porque eu acabei de explicar isso, só que eu vou dar uma dica que vai ajudar você a responder perguntas de simulado e também, claro, lá na prova. Presta bastante atenção nisso. Vamos ler as três próximas alternativas. A alternativa B fala assim, ó, manter alguns títulos com prazo além de 375 dias, desde que a média ponderada da carteira seja menor do que 60 dias. Olha só, a média é até 60 dias, tá certo? Mas não é correto dizer prazo além de 375 dias. Nenhum título pode ter um prazo além, certo? Então, essa questão aqui, ó, tá errada. Alternativa C, ter carteira com títulos longos, vencíveis a partir dos 60 dias. Isso aqui tá errado porque, olha só, um fundo de curto prazo pode sim ter título que vence depois de 60 dias. Pode. Eu expliquei que ele pode ter, no máximo, 375 dias. No entanto, não é uma regra dizer que todos eles devem vencer a partir de 60 dias. Faz sentido? A média é inferior a 60 dias e pra que eu tenha uma média inferior a 60 dias, claro, eu vou ter títulos bem curtos pra puxar essa média pra baixo. Então, essa aqui também está errada. E a alternativa C, cobrar uma taxa de administração bem baixa porque sua carteira quase não exige a compra e venda de títulos novos. Veja, essa aqui tá completamente errada. Por quê? Não existe nenhuma regra pra que quanto um fundo pode cobrar de taxa de administração. E ainda que tivesse, pergunto pra você, o que é uma taxa de administração bem baixa? Quem define o que é bem baixo? Percebe? Isso aqui não é uma informação objetiva, é muito subjetivo. Então, tá completamente errado. E também tem outro erro nessa questão porque ele tá dizendo assim, ó, porque sua carteira quase não exige a compra e venda de títulos novos. Isso aqui tá errado. Por quê? Se é uma carteira composta com títulos curtos, à medida que esses títulos vencem, eles precisam ser repostos. Ou seja, o gestor vai precisar comprar outro. Vai resgatar esses títulos e comprar outro. Então, sim, exige uma compra e venda de títulos novos de maneira significativa. Então, tá errado. Aqui que vem a dica que eu disse que te daria pra que você possa ir bem em qualquer questão de simulado. Nós respondemos essa pergunta e eu expliquei pra você com detalhes a alternativa A. Mas eu também expliquei com detalhes por que que todas as outras alternativas estão erradas. E aqui que tá o pulo do gato. É aqui que você vence o jogo lá na hora da prova, tá? Tá se preparando pro exame? Na hora de fazer simulado, faça esse estudo. Faz com calma. Olha só, o vídeo tá chegando em 10 minutos. Nós estamos aqui ainda na primeira pergunta. Porque o meu objetivo é fazer você aprender o tema. Não quero que você decore. Eu não quero que você, ah, decorei e passei. Não é esse o objetivo, tá? Pensa que sua carreira é pra longo prazo. Então aprende aqui comigo e sempre que você fizer simulados, faça dessa forma. Descobrindo por que que a resposta certa está certa e por que que todas as outras estão erradas, tá bom? Vamos fazer o seguinte. Esse vídeo, já expliquei com detalhes essa questão. Eu quero te fazer um convite. As outras 9 perguntas que eu prometi pra você que comentaria, elas estão em um outro vídeo. Aqui mesmo no YouTube, tá? Você não vai precisar sair do YouTube. É só clicar, você vai direto pro outro vídeo. Eu só estou deixando essa nova aula como não listada aqui no YouTube, que significa dizer o seguinte, que ninguém consegue encontrar a aula através de uma pesquisa. Ela é exclusiva pra você que está vendo esse vídeo até agora. Então faz o seguinte, ó. Clica aqui pra você continuar essa aula em um outro vídeo que está aqui mesmo no YouTube. Você vai poder assistir, ver comentários às 10 perguntas e manjar tudo sobre fundos de investimentos. Tá bom? Espero que você tenha gostado e eu já estou te esperando você nesse segundo vídeo com mais 9 perguntas de fundos de investimentos. Tá bom? Clica no link que está aqui embaixo e vem pra gente continuar essa nossa aula. E aí